Você sofre com rinite, com sinusite, acorda de manhã, começa a espirrar, o nariz está sempre congestionado e você faz tratamento, toma remédio e passa um tempinho, volta tudo de novo. Hoje nós vamos falar sobre isso, talvez seja a sua alimentação seu grande inimigo nesse caso. E olha quem a gente está recebendo aqui no podcast Viver Bem. E claro que para falar de rinite, de sinusite, temos que ter um otorrinolaringologista. E é um grande prazer que eu recebo o doutor Ieri Souza, otorrinolaringologista, meu amigo, viu gente? Olha lá ali atrás. Tudo bom, Ieri? Bem-vindo! Muito obrigado por me receber aqui, é uma satisfação estar aqui, podendo oportunizar alguns conhecimentos para aqueles que queiram aprender. Quando a gente fala de rinite e sinusite, pode ter certeza que a alimentação também está bem, caminha assim lado a lado. E claro, a doutora Graça Moraes está aqui. Para quem não sabe, é a mãe de doutor Ieri. Então hoje teremos um podcast em família aqui. Pois é, um podcast que além de dividir o profissionalismo, vai além dos laços afetivos. Imagina como essa mãe não está aqui hoje feliz. É um orgulho esse filho, não é? É um orgulho, sim. Sem dúvida, eu acho que essa é a realização de um sonho grande, né? Que eu nem imaginava também de estar aqui dividindo essa bancada com o meu filho, né? Competente, especialista, ama o que faz, ético. É uma alegria muito grande. Olha aí, antes da gente começar a falar da rinite, da sinusite, das ites todas que comprometem a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Tem troca de informação entre a nutricionista e o otorrino de vez em quando? Tem um paciente que doutor Ieri chega e fala, você precisa mudar sua alimentação, manda para a doutora Graça e doutora Graça vice-versa. Tem essa troca? Sem dúvida. Sempre que eu tenho dúvidas, eu recorro a ele ou a minha caçula também, que eu não poderia deixar. São dois otorrinos na família. Eu sou essa mãe feliz que tenho dois otorrinos e uma fisioterapeuta também, para formar a equipe da saúde. Uma nora que está chegando e um neto que está começando. Imagine aí quantas bênçãos. É só gratidão aqui. É a família que ajuda todo mundo a viver bem. Olha que coisa boa. Mas vamos então começar aqui pelo médico. Dr. Ieri, o que é que causa a rinite, a sinusite? Fala um pouquinho dessas duas doenças que a gente estava conversando aqui antes. São as doenças crônicas mais prevalentes, é isso? Isso. A rinite, que tem como principal característica aí o processo inflamatório no nosso nariz, nos seios paranasais aí a gente tem aí a rinocinusite, é algo muito prevalente e tem como principal causa aí os processos inflamatórios que temos aí nas relações alérgicas. E aí é a doença crônica que tem um grande número no nosso contexto de Natal e do Rio Grande do Novo. É sempre alérgico ou não? Não, nós temos aí outras causas, mas a rinite alérgica é que tem o maior número. Aí a gente vê muitas pessoas, eu falo isso porque eu tenho rinite, então a gente trata, trata. Parece que mudou o clima, aconteceu, virou uma chavezinha, você começa tudo de novo. É um tratamento que dura muito tempo? Por exemplo, é tipo aquela pessoa que tem diabetes, tem que tomar medicação sempre? É porque tem a rinite que tem como causa alérgica, essa daí a gente tem que manter um tratamento dependendo das queixas, se são queixas persistentes, a gente tem um tipo de tratamento, se são queixas intermitentes, outro tipo, a quantidade de dias na semana que ela tem crise. Então isso aí vai fazer com que a gente tenha como norte os tipos de tratamento, que poderão ser só inflamatórios nasais, que controlaria, antihistamínico para as crises, ou às vezes até a imunoterapia, que seria hoje a melhor forma de tratar a rinite alérgica. E as pessoas que estão com a imunidade alta, elas ficam mais protegidas dessa rinite? Com certeza. A imunidade vai fazer com que a gente tenha uma menor possibilidade de infecções. E as infecções, elas são muito comuns nas pessoas que têm rinite alérgica, tendo aí em torno de 30% de mais chance de ter infecções quando você tem o quadro alérgico, em crise. Essa imunidade, é aí que entra a alimentação ou a alimentação tem outras vertentes também nessa questão do tratamento e da prevenção das crises? Do ponto de vista da nutrição, a base desse tratamento, a gente começa modulando o intestino, fazendo a modulação da microbiota intestinal, que é onde você vai, esse paciente precisa ter essa imunidade fortalecida e quando você tem os gatilhos da alimentação, como por exemplo, consumir leite derivados, o próprio glúten, o consumo em excesso de açúcares, de bebidas alcoólicas, tudo isso inflama a microbiota intestinal. E aí você começa, esse paciente começa a produzir mais bactérias. E nisso ocorre um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. E a partir daí, essas bactérias, elas entram na corrente sanguínea, porque esse paciente fica com uma microbiota muito mais permeável, muito mais machucada e começa, a partir daí, vem a inflamação do corpo e a alteração também do sistema imunológico. Então, a gente começa, como nutricionista, tratando ou prevenindo essa rinite e cuidando desse intestino. Na prática, a gente encontra sempre sinais e sintomas desses pacientes, rinite, sinusite, associado ao aumento de gases, aumento da distensão abdominal, o aumento do refluxo. Isso é exatamente por causa desses alimentos que são pró-inflamatórios. Então, é preciso cuidar dessa alimentação, evitando todos esses gatilhos. E o gatilho principal dentro da alimentação, realmente, é a ingestão de leite e derivados. E a maior dificuldade que a gente tem é que aquele alimento que você alérgica, geralmente, há um amor muito maior, um prazer muito maior. Então, é bem difícil você manter uma alimentação por um período maior, excluindo esses alimentos que são lá os alergênicos. Isso para quem é alérgico. Então, o tratamento é a exclusão desses alimentos? Sem dúvida, é a exclusão desses alimentos para você fortalecer esse sistema imunológico. E ele começa, a base dele, é tratando essa microbiota intestinal. A partir daí, você vai introduzir os alimentos que vão contribuir para essa saúde intestinal e esse fortalecimento imunológico. Então, é um cardápio colorido e variado do cotidiano. Quando você pensa em frutas, você tem que variar tipos e cores. As verduras, você tem que diversificar ao máximo. E aí, a gente orienta que, para que essa absorção seja melhor em relação aos vegetais, que você acrescente um azeite para melhorar a digestibilidade. Quando você pensa também em alimentação, é importante também a introdução dos fenólicos que vêm dos chás. Por exemplo, o chá de açafrão, o chá de gengibre, ou o próprio suco de gengibre também é interessante. O chá verde, a matcha também, que são alimentos que têm muita castina e que também vão ajudar a fortalecer o sistema imunológico. E ainda temos, quando a gente pensa em outros alimentos também, vamos pensar aqui em uma alimentação bem diversificada também do ponto de vista de uma carga glicêmica baixa. Aqueles alimentos que têm mais fibras. As fibras, elas estimulam o sistema imunológico a funcionar melhor e diminuem a inflamação. Aqui a gente pode citar a aveia, o pisilho, a farinha de banana verde, que é extremamente importante. O uso da linhaça, que é rica em ômega 3 e da chia. Então, esse cardápio variado, onde você evita esses alimentos que são pró-inflamatórios, vai fazer a diferença na saúde desse paciente, diminuindo a potência das crises e aumentando o espaçamento entre uma crise e outra. Você percebe na prática, no seu consultório, aquele paciente que está lá, recorrente, ele muda a alimentação, tira o leite, por exemplo? Você consegue perceber na prática que realmente mudou? Quando identificado que o tratamento está sendo feito, muitas vezes com medicamentos que conseguiriam ter um resultado satisfatório, você tem um controle do ambiente, está usando o anti-inflamatório nasal, está tentando de todas as formas possíveis, a gente, às vezes, foi para a imunoterapia e, mesmo assim, não consegue, a gente, muitas vezes, sugere que veja um pouco mais a parte alimentar, porque essa condição pode ser o que está faltando para que o tratamento seja totalmente de sucesso. Porque hoje, a oportunidade que a alimentação tem é em fazer com que os processos inflamatórios não persistam. Então, se a gente consegue ter uma mudança também nesse lado, você consegue ter um processo de melhor adequação entre as opções terapêuticas que a gente tem. Então, assim, ajuda muito. É difícil, às vezes, mudar, porque o leite e outros alimentos que podem, muitas vezes, nos fazer ter a piora, são alimentos difíceis porque estão associados a uma dieta que já vem de longa data. Então, a gente, às vezes, pede para tirar, pelo menos, durante uma semana e observar se aquela privação pode tornar um pouco melhor a qualidade, até na adequação dos remédios que a gente faz. Com relação ao leite, doutora Cássio falou, o leite é o principal vilão nessa questão da alergia. E que outros alimentos? Se você fosse fazer aí um ranking dos alimentos que potencializam essas crises, que são alimentos que potencializam a alergia, quais seriam, além do leite? Os alimentos que são fontes e ricos em proteínas de difícil digestibilidade, glúten, soja e leite derivados. Quando você consome esses alimentos, que são fontes de proteínas de difícil digestão, é aí onde acontece o machucado e a inflamação da sua microbiota intestinal. E esses alimentos produzem uma maior quantidade de bactérias maléficas. E aí a gente chama esse processo de desbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias. E essa inflamação se instala e o sistema imunológico também, consequentemente, vai interferir. Então, o leite de soja não é uma opção para substituir o leite de vaca? Não. O leite de soja também é esse leite que as proteínas dele são de difícil digestão. E quando essa proteína é difícil digestão, vai ocorrer uma maior produção de bactérias maléficas em função desses machucados e dessa parte que é inflamatória. Doutora Graça, então, quais seriam as opções para quem realmente sente essa necessidade do leite? Usar os leites vegetais. A única exceção é a soja, né? Que você deve evitar. Mas aí temos vários leites de castanho, os leites de oleaginosas, como o leite de castanho do Cajuda, castanho do Pará. O leite de arroz. Eu não gosto muito de arroz porque ele tem um alto índice glicêmico. Então, às vezes, aumenta o perfil inflamatório. Mas aí a gente tem outros leites que a gente pode estar substituindo. O leite de coco é uma excelente opção. Então, sem dúvidas, a gente tem essa variedade dos leites que vêm da base das oleaginosas que vai poder estar fazendo a substituição do leite de origem animal. O leite realmente, ele não, os estudos até hoje não demonstraram que ele tem uma relação direta de aumentar a rinite e a sinusite. Mas, indiretamente, como ele inflama a microbiota, você passa a diminuir a absorção das vitaminas e minerais. Você começa também a não fazer a síntese dos neurotransmissores. Você também tem interferências na produção hormonal. E aí você precisa realmente ter um cuidado maior para que, quando você retirar esse alimento, que você for fazer a provocação, às vezes o paciente pode, inclusive, aceitar, voltar a consumir o leite e o derivados em quantidade pequena. Isso se ele não for alérgico à proteína do leite. Se ele for intolerante à lactose, às vezes é possível a gente conseguir isso. Geralmente, quando a gente está em crise, quando a gente está doente, vimos muito aí nessa questão da Covid, além das medicações, suplementação de vitamina D, de zinco, de magnésio, da vitamina C, isso também interfere no tratamento? Vamos para o médico e depois a gente vai para a nutricionista. Interfere quando você tem níveis abaixo e, em algumas situações especiais, a gente precisa até ter um volume maior do que o que seria o índice de normalidade. Então, se você quer melhorar os níveis de imunidade, você tem que, muitas vezes, suplementar de acordo com a absorção. Faixas etárias vão ter absorções diferentes e isso aí, muitas vezes, é o complemento da orientação que a gente deixa para a nutrição, para a nutricionista ali complementar e orientar de acordo com aquela situação que ela melhor adequar para aquela faixa etária. Agora, o principal é a gente também olhar outras coisas. O sistema imunológico, ele depende também do sono, que a gente precisa entender que precisa estar adequado. E aí, o otorrino entra nessa parte olhando e verificando se tem algum fator que possa estar associado a ter uma qualidade do sono diferente. Você tem que ver o nível de respiração como um todo, certo? Tem que ver a relação com a relação do estresse, que hoje, infelizmente, é algo que também compete muito, atrapalhando o nosso sistema imunológico. Às vezes, deixar a vida muito mais leve seria algo que a gente pediria até para os pacientes, porque, infelizmente, no dia a dia fica difícil. E aí, vai para a terceira parte, que é a parte alimentar. Então, a alimentação é essencial. Nesse aspecto, aí, a nutricionista vai poder até dizer se os níveis adequados para a idade ou para os momentos serem mais adequados. Quais são os suplementos que entram aí nesse contexto? Quando a gente vai fazer uma prescrição para esse paciente que tem rinite sinusita, ou que está lá saindo do COVID, nessa síndrome pós-COVID, a gente pensa primeiro no ômega 3. É importante suplementar o ômega 3, porque nem sempre o ômega 3 que vem do alimento é o suficiente, principalmente para o idoso, para as pessoas que têm mais deficiência, que estão mais inflamados. O obeso é uma condição especial, o diabético, a gente tem que ter uma atenção maior. Aquela pessoa que tem mais sinais e sintomas de inflamação. Então, a gente começa fazendo a suplementação do ômega 3. A gente precisa também pensar nos prebióticos, que é o alimento para o probiótico, que a gente vai encontrar isso nas fibras, que você pode também fazer uma suplementação, que a gente pode indicar. Eu gosto muito da fibremonte e você pode também manipular, que é a fibra acássia, a goma acássia também, que é um tipo de fibra que vai nutrir o probiótico, fazer uso do probiótico é imprescindível e não é só por 30 dias, é quase que continuamente, para quem tem rinite, sinusite, pelo menos no mínimo 3 meses você deve fazer uso desse probiótico, mudando as cepas. A questão de enzimas também, tem muitos pacientes aí também com deficiência enzimática, por essa questão toda dessa inflamação da microbiota intestinal e fazer a suplementação de vitaminas e minerais, porque essa microbiota estando inflamada, você não consegue produzir as vitaminas que são necessárias para você melhorar ou fortalecer seu sistema imunológico. E aí a gente entra com o zinco, é importante, o magnésio, que é o mineral maestro, a vitamina K, que 90% dela é produzida no intestino, a vitamina D, que também tem uma importância muito grande para melhorar o sistema imunológico, imunológico, então você tem que fazer uma avaliação de sinais e sintomas e também as dosagens bioquímicas, que na maioria das vezes o médico já solicitou. Mas nem sempre a necessidade de suplementar aparece nas dosagens bioquímicas, por isso que é importante você fazer uma avaliação de sinais e sintomas bem criteriosa. E aí a gente ainda tem uma outra necessidade também, que com a individualização da dieta desse paciente, a prescrição de glutamina por um período curto, que é quem vai nutrir as suas células intestinais, que na maioria das vezes estão inflamadas. Então o uso desses suplementos é assim extremamente importante. Agora a avaliação deve ser individualizada e com certo critério para você não estar suplementando além do que o paciente precisa. Pode prejudicar essa suplementação exagerada? Pode sim. Eu não tenho necessidade de suplementar e eu estou suplementando. Às vezes você prejudica o bolso também, né? Além disso, porque você vai estar usando um suplemento que você não está tendo a necessidade. Para você haver esse prejuízo mesmo tem que ser uma superdosagem, que nem sempre é. O que a gente às vezes, na prática, a gente observa é que algumas pessoas são suplementadas sem fazer esse critério. Por isso que tem que estar lá avaliando. Se tem um questionário de sinais e sintomas, se tem como você solicitar essas dosagens, é importante. Daí a importância de você fazer, atender esse paciente com o aval do médico também, né? O diagnóstico deve ser feito pelo alergologista, ou pelo gastro, ou pelo otorrino. Então, é importante ter esse diagnóstico. E o nutricionista, ele vai auxiliar muito fazendo um recordatório alimentar bem feito, ou seja, uma anamnese alimentar, para você ficar tranquilo que você está fazendo uma prescrição individualizada. E ainda tem um outro dado, que é uma questão que é bem complexa, que é a questão da intolerância à histamínica, que antes a gente não estava avaliando. Traduza, doutora Graça. A histamina, ela é produzida pelo nosso organismo e não é ruim, é boa. Mas os alimentos contêm a histidina. E no intestino, essa histidina vai ser transformada em histamina. Em histamina. E aí, você pode ter uma reação diferente, que a conduta vai ser um pouco diferente. Os sinais e sintomas são parecidos. Só que quando você tem a intolerância histamínica, a reação é, assim, no máximo três horas. E uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína, do leite, pode demorar bem mais dias. Mas, assim, é um dado que a gente está vendo muito isso na prática. E é importante também ser avaliada essa questão. Quais são os sinais e sintomas? Náusea, coceira, pigarro, distensão abdominal, coriza, rinites da vida, sinusite. São sintomas bem parecidos com as outras intolerâncias. E aí, a gente precisa também estar atento. Por isso que é importante que esse diagnóstico seja feito por um médico e para o nutricionista fazer esse segmento em relação às estratégias nutricionais eficientes. Se uma mãe tem, o filho também vai ter. Como é essa questão da hereditariedade? Ela vai ter, a criança, ela vai ter uma grande oportunidade aí, que às vezes até a gente diz brincando, que é o famoso defeito de fábrica. Então, essa perspectiva, ela é bem maior quando os pais têm, certo? Então, se você tem o pai ou a mãe, você tem uma probabilidade aí de 50% ou mais, certo? Se você tiver os dois, você chega a 70%. Então, é uma relação de risco maior, só que o ambiente, ele é influenciador. Então, é aí onde a gente pode modificar, mesmo você vindo a ter uma carga genética. Então, se eu tenho um controle do ambiente adequado, se eu tenho um cuidado naqueles alimentos que os pais já sabem que são, de fato, alegenos para eles. Então, assim, no caso dos processos inflamatórios respiratórios, a gente tem como mudar. Se a gente pode ter um diagnóstico da história familiar, fica bem mais fácil. Claro que a gente também tem algo a mais, que é a imunoterapia, que muda, desensibiliza, faz com que aquela situação seja muito mais leve. E a essa situação, a gente pode lançar a mão através de imunoterapia sublingual ou subcutânea. Então, hoje, quase todas as clínicas de otorrino e de alergia podem lidar a esse diagnóstico, que normalmente está associado a um teste, que é cutâneo, ou um teste através da coleta de sangue. Então, essas duas formas são as formas que mais usamos para identificar alguns alergênos, que podem, muitas vezes, serem dessensibilizados, fazendo com que você possa ter uma qualidade de vida muito boa. Esses alergênos podem se alimentar? Você pode ter a relação alimentar e tem a parte respiratória também. Nesse teste também? Esse teste que normalmente a gente faz na relação com o otorrino, normalmente são os alérgenos respiratórios. Mas o alergologista também pode fazer a parte alimentar e a dessensibilização também pode ser feita. Tá certo? Quando que é indicado o teste? O indicativo é dúvida em relação àquele contato e a história familiar também. Então, se chega ao consultório, um paciente que tem um histórico de obstrução nasal, de coriza, de espirros, e associado a isso, você tem um fato associado à história familiar, já nos leva a pensar nisso. Então, essa condição é o que primeiro nos chama a atenção. Agora, associado a isso, ele tem a relação com alguns alimentos. Aí a gente faz a coleta através do que a gente chama de raste, que é uma outra forma que normalmente o otorrino já pode solicitar também. Mas essa é uma parte que às vezes a gente partilha com o alergologista, porque eles tratam até essa parte com a dessensibilização alimentar melhor do que a gente. Doutora Graça, uma dúvida. Tem muita gente que faz. Você fica sem tomar um determinado alimento, por exemplo, o leite, e depois insere novamente. Esse intervalo é de quanto tempo ou depende de cada pessoa? Geralmente, a gente retira por 15 dias e depois você faz a provocação com esse alimento. Se o paciente voltar a ter os mesmos sintomas, aí a gente vai àquela coisa que você precisa estar atento para essa diferença. Quando você tem intolerância à lactose, geralmente, quando você dessensibiliza, que você provoca, se for uma quantidade pequena, o paciente não reage, não tem muitos sintomas. Agora, se ele for alérgico à proteína do leite, que aí a gente não tem nem como diagnosticar, porque tem mais de 25 frações proteicas e quando você faz esse exame, só são de duas frações, geralmente dá negativo. Aí, esse paciente, com o mínimo que ele usar, ainda assim, ele tem sintomas. Eu percebo muitas pessoas que tomam a enzima, né? Antes de tomar leite. Geralmente, quem tem intolerância à lactose. Faz efeito? É bom? Ou melhor, é evitar mesmo? Se ele tiver só intolerância à lactose, geralmente, eles fazem efeito. Agora, geralmente, com as intolerâncias, elas vêm juntas. Às vezes, você não é alérgico à proteína do leite, mas você tem uma intolerância à lactose, você tem uma sensibilidade ao glúten, você tem uma intolerância à histamínica, e aí, às vezes, as enzimas acabam não resolvendo. Mas hoje a gente tem, existe já exames, que é um dos exames que a gente, enquanto nutricionista, está solicitando muito, que é o cloprológico funcional, onde a gente vê quais são as enzimas que estão trabalhando de uma forma adequada. Existem outros exames mais específicos, quando esse não funciona, que aí a gente pode prescrever as enzimas que naquele exame mostraram que não estão sendo tão suficientes. Aí, nesse caso, a resposta é bem melhor. Qual é mesmo o exame que analisa? É o cloprológico funcional, que você vai, com o resultado desse cloprológico, você tem como saber como estão funcionando das suas enzimas, a enzima da lactase, a enzima proteica, a enzima da gordura, que digera gordura. Então, você tem como saber quais são as enzimas que estão funcionando adequadamente, e aí você vai poder prescrever, e com isso, os pacientes diminuem bastante os sintomas. Isso, se não for alergia à proteína do leite. Isso é um exame de sangue, doutora Graça? Exame de fezes. Qual o nome do exame? Coprológico funcional. Coprológico funcional. Muito prazer. Não conhecia esse, viu? Nesses 21 anos de pandemia, eu não conhecia esse. É novo, é algo novo, e que ajuda muito, auxilia muito no diagnóstico. Certo. Doutor Ieri, a gente falou muito aqui de rinite, de sinusite, mas o ouvido também tem relação? As otites, por exemplo, também tem relação com a alimentação, com as alergias? Sim, em algumas situações, principalmente nas relações com os processos descamativos, e aí seria o que a gente chama de dermatite, porque o processo de inflamação, ele está associado à relação alimentar. Tem até uma lembrança de um paciente que ele teve o diagnóstico alimentar associado ao processo inflamatório que o fazia sofrer. Então, toda a vida ele chegava lá com o ouvido incomodado, eu limpava o ouvido dele, prescrevia a solução, mas devido à recorrência, eu pedi para ele ir fazendo essa privação, e identificamos que a relação com o alimento existia. Só que o alimento que estava associado era muito prazeroso para ele, e mesmo identificando, ele disse que não ia desistir do alimento. Eu disse, então, eu estarei aqui para todas as vezes que você precisar, porque a finalidade, muitas vezes, do médico é identificar onde é que começa o problema e fazer ali com que o processo de cura se estabeleça. Mas tem alguns que não querem, então, se aqueles não querem, a gente está ali para ajudar, de qualquer forma, oportunizando o cuidado para que não evolua para condições graves. Mas, em algumas situações, a gente tem o processo inflamatório no ouvido e que a alimentação também contribui. Muitas vezes pode ser só essa dessensibilização, né, doutora Graça? É bom que o paciente se permita parar um pouco, depois, quem sabe, ele possa voltar a consumir o alimento. Se não for alergia mesmo, a maioria dos pacientes conseguem mesmo, e ficam felizes, e eles mesmo vão se autoavaliando. E eu acho que a gente pode concluir essa conversa, que eu estou achando que o tratamento de rinite sinusite é uma questão de escolha. Você pode escolher o dia que você quer ou não adoecer. Tem o fator alimentar contribuindo, mas existem também os fatores alérgicos que vêm da relação do cuidado com o ambiente. A alimentação é importante, mas o cuidado com o ambiente é essencial. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando se tem o diagnóstico de rinite alérgica. Mas existem outras rinites. A rinite irritativa, a rinite custativa, a rinite do idoso, a rinite gestacional, a rinite medicamentosa, que é muito comum, associada ao uso do descongestionante. Então, rinites são processos muito comuns no dia a dia. Agora, a rinite alérgica, ela tem que ter um cuidado a mais com o controle do ambiente. O que? Controle do ambiente? Vamos lá. Cuidado com a questão do quarto. Passamos em torno de oito horas ou mais no nosso quarto. Então, a gente vai ter que ter o cuidado com as cobertas para serem trocadas pelo menos uma vez por semana. Cuidado com o nosso travesseiro. Se possível, trocado no mínimo aí há três meses. Podendo ser, o ideal seria seis meses. Comprar travesseiros que não sejam de um aspecto financeiro tão alto para que você não tenha dificuldade de trocar. O colchão, se possível, ter capa. E se possível, a cada três anos, se você puder, você trocar. Porque, infelizmente, os ácaros, eles ficam dentro desses locais, travesseiros, colchões, e vão para a superfície, nos causando a relação alérgica. Como nós moramos numa cidade que tem uma umidade muito alta, então, além disso, nós temos a base alimentar com muito mais intensidade, que são os fungos. A base alimentar para os ácaros são os fungos. Então, os fungos, que são o que a gente chama de mofo, eles estão aí, infelizmente, proporcionando o aumento. Além disso, tem a poeira doméstica. Então, aquele quarto que tem que ter o cuidado para não ser varrido, mas sim passar do pano. E os cuidados, muitas vezes, com a limpeza do ar-condicionado. Então, o ambiente, principalmente o ambiente de dormir, tem que ser muito bem limpo. Se possível, abrir as janelas para deixar o sol entrar, para deixar a luminosidade inibir a questão da proliferação dos fungos. Então, assim, o ambiente é essencial. Se há algo que o otorrino tem que lembrar de perguntar, é se o controle do ambiente favorece. Porque a medicação, ela entra dentro de um tripé, como diz meu professor, doutor Pedro. O tripé é controle do ambiente, imunoterapia, quando possível, e os anti-inflamatórios nasais. Então, se há algo que a gente não pode esquecer, no paciente que tem rinite alérgica, que é o que tem o maior número, é uma doença crônica, talvez a mais influente no mundo, é controle do ambiente. E a alimentação, ela entra no contexto de melhorar o sistema imunológico. Então, bem expressa aqui por doutora Graça, ou mamãe, né? Doutora Graça. Mamãe Graça. Pode falar. Mamãe Graça. Pode dizer mamãe. Mamãe Graça. Que coisa. Pode dizer mamãe, porque essa mamãe tem orgulho muito grande desse filho. Pois é. Eu disse a ele que esse é o sonho mais potente, que eu nem imaginava, né? Eu já realizei muitos sonhos, mas de estar aqui dividindo essa bancada, eu estou achando que esse aqui está... Olha, literalmente, doutora Graça fez a sua estreia no podcast Viver Bem, fez o podcast e agora pegou o filho pela primeira vez também. Pois é. Esse estúdio do Viver Bem estava recebendo muita gente que nunca tinha participado de um podcast. Muita energia boa, viu? É, demais. Energia boa, viu? Deixa eu aproveitar, já que vocês estão aqui, estamos em pleno verão. A gente vê muito no verão dor de ouvido, inflamação no ouvido. O porquê, qual a causa dessas otites de verão e o que fazer para prevenir? São os banhos de imersão. Então, o consultório doutorino, nesse período, é bem associado a essa relação. Porque a gente precisa ter o cuidado de manter o ouvido, no caso, a orelha, mas assim, mais facilmente chamada de ouvido, com um certo cuidado com relação à limpeza. Limpeza essa que deve ser feita na relação das conchas, certo? Às vezes a gente pega, usa haste ou cotonete e vai limpar e dá uma certa sensação agradável e acaba empurrando o excesso de cera que estaria já saindo. Então, a gente acaba empurrando, forma aquela rolha e aquela rolha no banho de imersão, quando a gente entra na piscina, entra no mar, fica sendo um ambiente que represa a água, fazendo com que a gente tenha ali um ambiente propício a retirar a proteção que nós temos no canal e que inibe as bactérias, os fungos de proliferar. Então, se possível for, antes agora do período, dê uma passadinha no seu otorrino para que ele verifique se você tem algum excesso de serúme que possa ser removido para que, ao ter os banhos de imersão que são tão agradáveis nessas nossas águas, que parecem até águas de micro-ondas, né? Então, assim, às vezes a gente escuta os... Ainda mais nesse calor, né? Então, assim, se possível for, o ideal é dar uma passadinha para que a gente veja se tem alguma rolha que possa dificultar a drenagem, porque a água, ela entra e sai. Quando fica represada, é que normalmente nos faz ter os riscos de infecção. E essas infecções, elas vêm associadas à inflamação e dor, certo? Para quem tem já processos inflamatórios, que tem as dermatites, muitas vezes associadas a outros sinais alimentares, inflamatórios de carga genética e tem lúpus. Então, assim, tem outras doenças que fazem com que a orelha seja também o local que tem um processo de escamativo bem maior. Então, favorece. Você falou aí dermatite, é na pele? É, porque... Mas a orelha também, aqui fora ou lá dentro? Não, lá dentro. Até chegar à membrana timpânica, tudo é pele, certo? Então, às vezes a gente pensa que por estar dentro não é pele. É uma pele bem mais guardada do que essa que está exposta aqui. Mas tem que ter os cuidados. E esses cuidados deixaria aí a relação de que o cotonete foi feito para limparmos aqui, o pavilhão, certo? Só que eu sei que dá uma satisfação e você começa. Mas se você não quer ter o uso, não compre. Se você comprar e estiver em casa... E como é que a gente vai limpar? Se não tem o cotonete, vai limpar com a toalha mesmo? Com a toalha, certo? Durante o banho, a toalhinha aqui, ó. Só alegria. Não tem como ser de forma diferente, não, se você não tiver. Agora, quando a gente tem em casa, aí acaba precisando e usando. Eu confesso que hoje eu procurei lá em casa e não tinha. Que satisfação. A gente sabe que você não tinha. Pois é. Deixa eu perguntar só mais uma coisa, doutora Graça. E se eu estou rindo, tem gente que pinga álcool no ouvido. Entrou água, pinga álcool para a água sair. Não, tem problema. Pode fazer, porque na verdade é assim, só não poderemos usar o álcool se tivermos a orelha com a membrana perfurada. Então, como é que eu sei disso? Eu tenho um histórico de quando tive um processo infeccioso, houve um processo de supuração, secreções saíram. Então, eu tenho provavelmente alguma perfuração no meu ouvido. E aí, quando eu fui para o otorrino, ele disse que minha orelha era perfurada. Aí, nessa situação, não pode. Mas se não tiver, não há problema. Você usa, porque o álcool vai se juntar com a água e vai evaporar com maior facilidade. Agora, se houver uma rolha de cera, ela também vai ficar represando o álcool e vai desidratar um pouco. Mas não vai ser suficiente. Aí, é aquela situação que você vai mais rápido ao otorrino. Olha aí. E os conselhos da nutricionista para essa estação do sol? A gente está aí nessa estação. Parece que está bem mais quente esse ano. A gente está vendo não só aqui em Natal, que é a cidade do sol, mas no país inteiro. Nutricionalmente falando, o que é que a gente deve priorizar aí? Maior hidratação, aumentar a ingestão de líquidos, diminuir ao máximo o consumo de refrigerantes, evitar os excessos de bebidas alcoólicas, porque os refrigerantes, eles são doces e se concentram. Então, é importante aumentar essa ingestão de líquido, que grande parte desse líquido seja realmente água, água pura ou água de coco, que também é importante. Diminuir as frituras, diminuir o consumo também dos alimentos industrializados, como os embutidos. Cuidado também com os aditivos. Preferir os temperos naturais, que o intestino gosta também daquela comidinha lá que vem com aquele tempero natural. Evitar os condimentos industrializados também é importante. escolher bem a qualidade das proteínas, evitar as gorduras também. Cuidado com aquela carne do churrasco tostada, que está lá também ajudando a inflamar mais essa microbiota. Você está precisando de absorver mais nutrientes. Então, todo esse cuidado vai valer a pena. Cuidado também com aqueles alimentos quando você vai para a praia, que estão lá, não estão sendo bem armazenados. Então, pode também gerar as infecções. Então, é esse cardápio representado pela comida de verdade, colorido, que você possa fazer o máximo possível em casa. E quando sair para comer fora, olhar, ter o cuidado de olhar onde é que você está consumindo esse alimento, mais ou menos como é a forma de preparo, porque tudo isso vai fazer a diferença. Então, mais líquidos, mais coloridos e também preservar esse sono, ter esse cuidado também com o sono. E aí, porque quando você tem uma carência daqueles micronutrientes que estão lá, importantes para fazer a nutrição cerebral, isso também vai interferir no sono. Vai interferir também na produção de melatonina. Então, esse intestino, ele é responsável por tudo isso. É tanto que a gente está aqui falando de rinite sinusite. E a base de tratar a rinite, você tem que tratar você. Eu tenho que tratar você para que a crise de rinite sinusite demore mais a vir. E o bom é que esse cuidado com o intestino, eu falo isso porque a doutora Graça já é sócia aqui do Viver Bem, eu já entrevistei várias vezes a doutora Graça. O intestino também está relacionado a vários outros, né? A saúde mental, aí você vai tratar a sua rinite, de repente você está mais alegre, aquela ansiedade que foi embora, a depressão. Porque ele está lá, se está saudável, está produzindo os neurotransmissores de forma adequada. E o intestino, quando ele está saudável, você se livra desses sintomas que estão à sua mão. Mas se você está doente e não cuida, aí esses sintomas vão ficar além das suas mãos. Que aí você pode ter a questão, ele estava falando aí da questão do ouvido. A microbiota, nós temos microbiota no corpo todo, né? A pele é a maior microbiota que tem. Então, se você trata esse intestino, você vai tratar todas as microbiotas. Porque ele tem a ver, né? Uma inflamação no intestino, você tem a ver com as questões respiratórias, com as doenças autoimunes, com a própria doença do intestino, as doenças metabólicas, que a gente nem pensa que a origem é lá no intestino. É por isso que essa nutricionista é apaixonada por estudar intestino. Porque tem essa base para a gente poder possibilitar mais saúde para o paciente. Até para você poder ajudar o seu paciente a escolher melhor, a ter força para escolher. Porque às vezes a gente nem quer. Mas ainda assim, a gente até quer, mas ainda assim a gente não consegue. Então, se você quer ter muita saúde nesse ano, 2024, com muita saúde, cuide do seu intestino. É isso, doutora Graça? Cuide-se, cuide bem do intestino, realmente. Doutora Graça, doutor Ieri, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês dois, né? Que eu já conheço há tanto tempo, mas que nunca tinha reunido os dois para uma entrevista tão rica, tão cheia de informação e eu tenho certeza que os pacientes que assistiram aqui vão aproveitar não só esse verão com saúde, mas virar a chave, né? Vamos deixar essa rinite para lá, essa sinusite para lá e vamos ter saúde. Vamos. Essa vai ser a nossa escolha mais saudável, né? Cuidar do ambiente de casa, o ambiente alimentar. Esses cuidados que ele falou, eu achei... Estava só ouvindo e lembrando aqui, que é uma escolha também. É, tem que ter. Quando você falou do cuidado do ambiente, eu lembro de mãe, né? Quando a gente é mãe, eu, quando meu filho nasceu, quarto todo decorado e tal, começou a apresentar rinite, rinite, sinusite, bronquite. Aí o pediatra disse, tira tudo do quarto. Com o coração doente, mas tira. E todo dia tem que passar o pano, é aquele cuidado que a gente tem com o nosso bebê recém-nascido, a gente tem que ter com a gente também, né? Com o nosso ambiente. Muito importante. Isso eu ia falar naquela hora e me esqueci, lembrei agora. A gente diz até brincando que o quarto do rinite deve ser o quarto cama. Só a cama e nada mais. Porque quanto mais objetos, mais acúmulo. E quanto mais acúmulo, maior a possibilidade dos ácaros. Agora, lembrando do detalhe da água. Gente, água, meia hora antes ou meia hora depois? Porque durante a refeição vai aumentar o refluxo. Como vamos ter momentos de festas? Associado vai estar aí o refluir. Então, decúbito lateral, durma do lado esquerdo. Não deite próximo a ter tido uma ingesta alimentar. Então, espere ali duas horas para poder deitar. Para que você não tenha no outro dia uma lembrança muito amarga. da noite anterior. Olha, ainda tem a receita da noite aí. O que a gente faz quando acorda? E ainda, para complementar aqui, um suquinho verde. O famoso, né? De couve. Você pode escolher a fruta da preferência ou água de coco. para recuperar o fígado, né? Após os excessos de cumilanças ou então de bebidas alcoólicas. É o único suco de folhosos, verdes, escuros, fontes de magnésio que vai recuperar esse fígado após esses excessos. Olha aí, já deixa anotado. Porque no dia você não vai lembrar. Então, já deixa anotado. Já compra os ingredientes e deixa em casa para as necessidades. Pois é. Muito obrigada. Couve, maçã. Porque a maçã, ela tira a fadiga. Então, é uma boa casadinha também você juntar, fazer esse suco verde com a maçã para diminuir o cansaço, o excesso, dos excessos, a fadiga. Pode ser todo dia, né, doutora Graça? Pode ser só no dia do excesso. Não, pode ser esse veraneio todinho. Você pode ir depois três vezes por semana para fazer o rodízio mesmo, que é o que o Organizo gosta. É desse rodízio, dessa quantidade de nutrientes diferentes. para nutrir o famoso, que é o nosso intestino. Muito obrigada, doutora Graça, doutor Ieri. Muito obrigada a você que está aqui com a gente. Aproveite esse verão. Cuide-se, priorize sua saúde, suas escolhas. Use protetor solar, use óculos, roupa de proteção também. Hidrate-se, porque é uma estação maravilhosa. E se você fizer boas escolhas, você não vai ter problema nenhum. Vai aproveitar, vai viver bem e vai começar o ano com o pé direito, com muita saúde. Até o próximo podcast. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti